Música Olá! Hoje apresentaremos mais um curta produzido pelo grupo Graffiti com Pipoca. Assim como o Graffiti Dança, é uma animação que explora os grafites e os muros da cidade de São Paulo. Dessa vez veremos uma trajetória política de um grafite nas ruas e nas galerias. Essa animação foi lançada no festival Animamundi em 2015. Fiquem agora com o filme. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma